E aí E aí E aí Cadê sua voz Tá bom, para Eu vou bater o pó Delícia, né? Oh, delícia, gente Gente, hoje tá bom pra sentar aqui, ficar lendo um livrinho, né? Mas eu acho que eu vou aproveitar pra costurar. Oi, pessoal. De vez em quando eu vou trazer vocês aqui no ateliê pra vocês verem o que eu tô fazendo. Então, hoje, agora, né, nesse momento eu tô fazendo uma manta, tô aproveitando todo o material que eu tenho e tô botando tudo pra fora de material pra depois eu ficar com o meu trabalho direcionado somente naquelas coisas que eu quero produzir. Então, aqui eu tô fazendo uma manta usando essa chita e essa cor amarela que eu tenho aqui, tecido que eu tenho aqui no ateliê. Então, eu coloquei tecido direito com direito, eu coloquei direito com direito e coloquei a manta e tô alfinetando ela toda de forma que, quando for pra máquina, ela fique fácil de costurar. Tá, deixando apenas um vão, só vou deixar um vão pra que depois eu possa desvirar essa manta. E depois eu vou ver como eu vou fazer, se eu vou passar alguma costura aqui, isso eu ainda tô pensando. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto